Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Prospera que é tchau, pra inveja é tchau, tchau Tchau, tchau, bye bye Prospera que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui Prospera que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui, bye bye Prospera que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, 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 bye bye Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Prospera que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui Já fui, prospera que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui, já fui Já fui, prospera que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda Já fui, prospera que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui Já fui, prospera que é tchau, pra inveja é tchau Já fui, já fui Fico o dia inteiro falando da minha vida Criticando as minhas com você não, não tá me ajudando Já fui, já fui, prospera que é tchau Já fui, prospera que é tchau, pra inveja é tchau